Olha aí pra vocês jogando aqui, é rápido e prático Esse é o reparo original Da válvula, da descarga rápida É só cortar outra borrachinha dessa, botar aqui Deu bom agora, sem preguiça Quem desmonta é nóis, bota original ou mais Sem preguiça Deu bom agora, bonitinho disso, não bota invadindo Quem faz reparo de descarga rápida é nóis Do truco do cavalo